As condições precárias de ruas da cidade, obras que vêm sendo executadas pela administração pública, pavimentação asfáltica no interior de Farroupilha e máquinas compradas para fazer asfalto e que estão paradas na Ecofar foram alguns dos temas que os vereadores trataram na última sessão do pequeno expediente do Legislativo Municipal, realizada em 5 de setembro. O debate ficou mais quente quando o vereador do PSB, Roque Severnini, relatou que as máquinas compradas na gestão passada para fazer asfalto no município estão paradas na Ecofar. Roque Severnini disse ainda que quando foi elogiar o prefeito municipal por ele ter realizado uma obra, o prefeito de Farroupilha o bloqueou numa rede social. Severnini faz cobranças à Ecofar. Tem mais gente na Ecofar hoje do que teve no passado, com menos serviços entregues e com peleias homéricas entre a Ecofar e o setor do meio ambiente da Prefeitura. Vamos debater a política da Ecofar que está sendo implementada no município. E volto a dizer, as máquinas que foram compradas pelo Poder Público Municipal para fazer asfaltos estão guardadas embaixo de um barraco lá na Ecofar. Nós fomos lá ver. Verador Juliano, Verador Amarante, estivemos lá olhando. E lá estão vergonhosamente guardadas. E querer cobrar do contribuinte 710 mil para fazer projetos, quando nós sempre fizemos com os funcionários da Prefeitura. Ah, mas são 22 obras. Sim, mas começaram a programar quando essas obras? Hoje, levantaram, acordaram e foram lá, vão fazer 22 obras? Não tinha um planejamento, uma programação para fazer essas obras? Eu lamento que a gente tenha que fazer esse debate nessa casa. Lamento muito, mas nós estamos abertos a debater. Vamos lá. Se é para debater conceito de gestão, vamos debater. Porque na campanha política, o grande líder se apresentava que ia solucionar os problemas de farroupilha. E não é isso que está acontecendo, gente. Aquela obra aqui no São José, que é uma obra importante da VRS 813, é uma emenda do deputado federal Paulo Pimenta, do PT. O dia que foi feito um comentário sobre essa obra, o prefeito me bloqueou na rede social dele, porque eu elogiei ele, que estava dando continuidade a uma obra, mas era de reconhecer que era do governo passado, e uma emenda do deputado federal. Esses dias postaram que é uma emenda e não tiveram a coragem de dizer onde é que era a emenda. Que tipo de relação é essa? Que tipo de conversas, vereador Marcelo? Ah, não, é amistoso, temos que reconhecer o quê? Você faz um esforço para reconhecer aqui, tenho certeza. A vereadora Clarice, quando foi líder aqui da casa, também. Mas não me venha dizer que do outro lado reconhece qualquer obra do governo passado, porque não reconhece. Os vereadores que estão aqui sabem disso. Então, esse assunto nós vamos debater muito. Disseram que nós estávamos endividando a prefeitura fazendo empréstimo do Badesul. Fizemos 13 empréstimos. E estão totalizando em torno de 15 milhões. Fizemos 50 quilômetros de asfalto no interior, incluindo o Badesul do Prodetor. E agora estão fazendo de 20 milhões? É o mesmo. Sinal que era bom. Estão fazendo igual. Sinal que era bom. Então, por que criticavam a gente lá no passado? O vereador Juliano Balgarten lista diversas demandas e faz cobranças à administração municipal. Ele quer, sim, fazer um debate sobre a cidade. Quanto à questão que a gente viu e a gente acompanhou, você precisa, sim, fazer um debate amplo de diversas formas. E eu aqui já falei e já pedi inúmeras vezes. Pedir literalmente num tom tranquilo. Pedir porque a gente acompanha, caminha na rua, passa de um bairro para o outro. E eu pontuei as três ruas que precisa fazer a segunda camada asfáltica. São Vicente, a parte do cinquentenário. Rua Rui Barbosa. Já tem várias panelas lá. E também a Rua Antônio Saquete, no bairro 1º de Maio. O que precisa ser feito? Tem que concluir lá. Se usa aquele material lá, aqueles equipamentos que estão lá na Ecofar, e conclui. Conclui. Aquilo lá é dinheiro público que está sendo desperdiçado. Eu tenho uma visão diferente de terceirização. Mas eu respeito quem pensa diferente a mim. Não é porque não pensa igual, que eu vou perseguir, que eu vou... Mas eu questiono. Qual que é o custo? Qual que é o custo-benefício, professor Sandro, na prática, nos números? Não sei. Não tem como você dar uma parte. Não. Tem os dois lados, tem os dois lados, a gente compreende. Mas, afinal, será que isso é condizente com a realidade? Sabe que não é mais fácil comprar os insumos, usar aquele equipamento, achar uma forma de qualificar os servidores e trabalhar nisso? Por que não se faz? Eu penso que, cada vez que a gente buscar algo fora, o custo é mais caro. E esse custo sai do bolso do contribuinte. Todos nós contribuímos. Todos nós. Nós aqui também contribuímos. Porque todo mundo paga imposto. Eu não sei se tem alguém que tem isenção. Então, o que eu penso dessa forma, desse conjunto de obras? Obviamente que é importante, é fundamental. Mas me estranha, Marcelo, que se pega um empréstimo para fazer mais obras. Eu acredito que quando você pega um empréstimo é que você tem problemas financeiros ou não é suficiente o que você tem. E aí é estranho, porque a gente ouviu a economia, 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 economia e o superávit. Certo? Então, depois a gente vai comparar isso no sentido para saber se foi bem aplicado, bem executado. E nós precisamos, sim, fazer esse ponderamento. E a cidade volta a cobrar algumas coisas pontuais. A gente sabe que tem problemas. Mas nós precisamos fazer o feijão com arroz. Parque dos Pinheiros. Eu vou, de novo, falar no Parque dos Pinheiros. No entorno, está sujo. Está sujo, tem que limpar. Nós precisamos de um banho de cidade. Vocês vão lá no canto, passa a quadra da areia, é um depósito de galhos. Mas será que ninguém vai recolher aquilo lá? Vão deixar apodrecer? Vão deixar criar bicho? Poxa, é o cartão postal da cidade. Nós temos que cuidar. Isso aí são coisas básicas. É que nem eu falava aqui e depois foram consertar. Daí depois fica chato. Eu falei, eu falei. Os parklets. Primeiro tiveram que quebrar lá para depois consertar. Então a cidade precisa de algumas manutenções pontuais. E tem vários casos de lâmpadas queimadas. O Diogo, na maior parte das vezes que eu solicito ele, ele é solícito, ele atende, mas tem muitos pontos que precisa rever, que precisa se buscar. Então eu acho que ficam várias indagações aqui nessa noite. Mais uma noite que a gente finaliza um debate com indagações. O que vai ser feito lá? Com aqueles equipamentos da Ecofara. Vai ser leiloado por quanto? Para quem? O que vai ser feito com esse recurso, se for? Então eu penso que isso tem que estar programado e tem que estar organizado. Quanto mais barato, quanto mais eficiente for, melhor. Então eu penso que esses 710 mil é digno e é passivo de uma grande discussão, de um grande debate. Será que esse valor não ajudaria no custo da Brita graduada com os contribuintes? Será que não ajudaria? Será que não está com problemas estruturais administrativos na Secretaria do Urbanismo? Será que está tudo mil maravilhas? Ou o amor está no ar? Ou está uma guerra? O que tem? Então fica as interrogações. Estas manifestações foram feitas na sessão legislativa da segunda-feira, 5 de setembro, na Câmara de Vereadores de Farroupilha, TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati. A Câmara de Vereadores de Farroupilha, TV Serra Comunidade, 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 TV Serra Comunidade,